Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o primeiro, primeiríssimo, papo de primeira, o podcast da Prefeitura de São Vicente. Meu nome é Kennedy Lui, sou secretário de comunicação de São Vicente. Aqui ao meu lado está o Peterson Goberti. E aí, Peterson, animado para essa nova empreitada? Boa, né? Começar com o pé direito, falando de coisa boa, né? Vamos dar uma viajada boa aqui hoje, né? Sim. Falar de turismo. E o grande lance é a gente falar de assuntos legais, de uma maneira leve, de uma maneira legal, do jeito que as pessoas gostam de consumir. E quem é que está hoje aí, Pet? Ah, só presenças ilustres. Estamos com a nossa secretária de turismo de São Vicente, Juliana Santana. Tudo bem, Ju? Tudo bom, gente. Que honra ser a primeira convidada dessa nova fase do podcast. Está sendo muito divertido estar aqui com vocês hoje, que são já nossos parceiraços do turismo, né? Show. E ninguém menos que o braço direito da Ju, né? Ela que deu aquele gás, aliás, as duas aqui, para o nosso grande festival gastronômico, Ana Paula Avilela. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, é uma honra. E falar para o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo, né? Separar aquele guardanapo para secar um pouquinho aqui a baguinha. Para ficar com vontade de comer. Água na boca. Hoje vai dar água na boca. Vai ter coisa boa para a gente falar, né, Pet? Vamos falar, posso pegar aqui, Pet, para a gente falar aqui, ó. Vamos falar do festival gastronômico. Tem muita coisa legal acontecendo. Vai de que dia até que dia, Ju? Vai o mês todo de agosto, né? Começou dia 1º, agora vai até dia 31. Então dá tempo ainda do pessoal conseguir acessar o site, selecionar os restaurantes e escolher quais são os pratos que vão provar. E como que são, são quantos restaurantes, quantos pratos, tem cada restaurante tem um prato diferente? Isso, são 36 restaurantes e tem várias categorias. A gente tem desde hambúrguer até comida mexicana, são diversas, são comidas internacionais, tem de tudo. É porque uma ideia, inclusive, do festival é mostrar essa diversidade que São Vicente tem na gastronomia. Então, ah, mas é só frutos do mar? Não, a gente tem também comida internacional, comida mexicana, tem hambúrgueres artesanais. O que mais que a gente tem? Pizza. Comida nordestina, que é uma característica muito forte também aqui em São Vicente, né? Então a gente tem aí para todos os gostos, menos para os veganos, por enquanto. Eu já quero pedir desculpa para o Kennedy e ano que vem a gente vai rever isso, hein? Ana, tem que ter um prato vegano. Ah, mas pelo que a gente viu, a tendência é só crescer, né, Kennedy? Hoje, né, meninas? Porque, aliás, o Kennedy pegou um material aqui muito bacana. Aliás, se você ainda não resolveu o seu, corra porque já está acabando, né? Foi um sucesso tremendo essa revistinha aqui. Então, quem está assistindo a gente, tem alguma dúvida, quer ter mais detalhes sobre os pratos, né, as receitas, os estabelecimentos, é só pegar um exemplar desse aqui que está completinho, né? É, ou então entrar no site, né, que o site também tem todas as informações, os restaurantes, os pratos, o acesso ao WhatsApp para poder conversar com os restaurantes, falar, olha, eu estou aí direto, você clica no botão e já linka direto. Tem um ícone voucher, esse aqui, na verdade, não é para imprimir nem nada, é só para você entrar em contato direto com o restaurante. Então, é para ver se aquele dia é um dia que vai estar de fácil acesso, é, porque às vezes está lotado e ele quer uma mesa, então ele pode fazer essa reserva antecipada, né, informando que está participando do festival. E vale, assim, só para quem vai consumir lá no local ou dá para fazer pelo delivery também? Não, é, consumo no local. É, que a ideia é movimentar toda essa rede gastronômica que a gente tem. E são 36 restaurantes, não é isso? Isso, 36. E, assim, como que vocês viram, assim, o perfil desses restaurantes? São mais tradicionais, mais novos ou está tudo misturado? Como que está? É, e foi uma coisa que impressionou bastante a gente, né, a gente tem os tradicionais, tem tradicionais que nunca participaram, que estão participando pela primeira vez e tem muito restaurante novo em São Vicente, né? É, na verdade, foi assim, o processo, como foi feito esse processo, nós pegamos um mailing com vários restaurantes da cidade, na verdade, tentou todos, né, que às vezes a gente não conhece todos, às vezes não tem essa divulgação, e nós entramos em contato, convidando primeiro para uma reunião, né, para explicar sobre o festival. E ali alguns foram aderindo, e aí os que não foram aderindo, nós fomos atrás, conversamos, explicamos como seria. Posso falar uma experiência própria minha, né? Por favor. Eu frequento, né, já frequentei alguns restaurantes em São Vicente, a gente fica muito naquela de, nos mesmos restaurantes, os mais tradicionais, que eu acho que é até natural, né, para quem mora aqui na região, mas o festival também está servindo para mostrar que existem outras opções em São Vicente, não só as mesmas, né? Vocês sentiram isso também? Sim, até a gente mesmo, né, se aventurando em novas experiências gastronômicas nesse meio tempo, a gente conheceu lugares novos que a gente passou a frequentar porque quis, assim, não por conta do festival, que você viu, olha, tem um bar novo de muita qualidade, vamos começar a ir lá. E uma das coisas que eu acho interessante, que eu sempre falava, né, a gente acabava indo muito para Santos para usufruir de coisas que a gente acabou descobrindo que existem em São Vicente. Isso é bacana, isso é o legal do festival na cidade, né? Até vou pedir para o Machado colocar o vídeo aqui, que tem um vídeo com todos os restaurantes, né, para a gente ir conversando e vendo, para a galera já ir se habituando. Ainda bem que eu já almocei já nessa hora. Nossa, melhor. Eu já estou com o estômago forrado. Eu já fui em um do festival agora, na hora do almoço, aproveitei. E como que você entende, vocês entendem essa coisa da gastronomia no turismo? Como realmente chama as pessoas de outras cidades? Como que... Eu acho que isso é até uma experiência... Eu passei alguns dados até no dia do lançamento do festival, que eu até posso repetir aqui, mas experiência nossa. Quem nunca viajou para... Porque lá tem um queijo bom, porque lá tem uma vinícola, porque tem um restaurante. A gente já costuma buscar muito a gastronomia quando a gente se desloca, quando a gente viaja. E no evento que a gente teve da Unesco, em Santos, que a gente participou, numa palestra de turismo, a pessoa comentou que 93% dos viajantes são considerados food travelers, que são pessoas que viajam em busca de experiências gastronômicas. É um número bem alto. É bem alto. E é o terceiro maior motivador de viagens. E 250 bilhões de movimentação só de turismo gastronômico no Brasil é muito dinheiro rodando em função da gastronomia. Então a gente quis puxar um pouquinho isso para São Vicente também para mostrar não só que lindo, que delícia, a gente está tudo com água na boca, mas economicamente também o turismo é um segmento que alavanca esse setor. Quem viaja quer comer bem também. Exatamente. E essa pode ser uma das vocações do turismo vicentino? Sim. Dá para a gente falar... Porque a gente fala muito da história, é inevitável. São Vicente, primeira cidade do Brasil. Mas, assim, com eventos como esse, a gente consegue fomentar... Essa carne, gente, desculpa. A gente consegue... Vocês veem uma perspectiva de que a gastronomia pode se tornar, sim, um elemento forte no fomento do turismo na cidade? Total. Total. E, inclusive, o nosso próximo passo, né, Ana, é não só trabalhar o festival, que agora eu acho que ficou um evento bem... Já era um evento consolidado em São Vicente, mas agora a gente subiu essa régua, acho que nunca teve tantos participantes, né, mas a gente também está num trabalho de resgate da gastronomia típica de São Vicente. O que é a gastronomia típica? Quais são os elementos que fazem o prato ser típico? Legal. Então a gente tem buscado parceiros para, além de ter essa promoção toda dos estabelecimentos da cidade, também ter um pouco desse resgate cultural e histórico da nossa cidade no prato, né? Como é que a gente transfere a história do município para um prato? Como é que isso se caracteriza? Legal. Vocês já têm algum feedback dos restaurantes? Alguém falando que já está rolando legal? Como que vocês estão sentindo isso? Ou não? Ainda está muito no começo, assim. Então a gente não tem ainda... Ainda não pegou um primeiro final de semana, né? É, que eu acho que é o que vai acontecer. São dois dias, né? Tem uma coisa que eu estava falando aqui nisso, que eu fiquei lembrando aqui, tem uma coisa muito interessante também. Às vezes, aqui a gente tem tanta opção, tão rico nisso, esse processo foi tão legal para entender o que existe aqui, que a gente pode ter um negócio que seja em frente à praia, como a gente pode ter um lugar que a vista é maravilhosa, que não é em frente à praia, mas a vista é maravilhosa, como a gente pode ter um lugar que a característica do local é linda, como a gente pode ter um atendimento, tem um que eu estou super apaixonada, que o atendimento é o máximo, então essa soma também faz muita diferença, sabe? É uma soma de várias coisas, assim. Então é muito legal. Tem um lugar que é mais simples, mas é tão bem recebido, a comida é tão gostosa, tão caseira, que então sai daquilo que você até falou, Peterson, de não ir nos mesmos. É legal a gente explorar e ver os outros, que a gente nunca foi. Isso é muito legal também. E até respondendo um pouco a tua pergunta, que a gente não tem um retorno imediato, porque são três dias de festival até agora, mas o retorno pós-lançamento do evento foi muito bom. Os restaurantes estavam muito felizes, a mídia que a gente teve com o lançamento do festival foi ótima para eles, eles mesmos, a gente segue alguns em redes sociais, já estão compartilhando, que estão participando do festival, compartilhando informações, o próprio vídeo do festival. Então assim, você vê que eles também se empolgaram, se sentiram importantes, porque de fato são na cidade. E eram dois anos já, né? Dois anos interrompidos, né? O festival por conta da pandemia. E retomando agora, vocês tiveram um baita desafio pela frente, né? Foi. Porque há poucos dias eu tive a oportunidade de estar conversando, inclusive, com o Luciano Fatioli, que teve presente lá na festa de lançamento, né? Que é um jornalista bastante conhecido. E gosta de comer. E gosta, e gosta, e gosta. Aceitou o teu convite. Já vou te avisar aqui de antemão, convite para acompanhar, do mesmo jeito que o prefeito Caio Amado vai fazer, né? Prestigiando cada um dos estabelecimentos. O Fatioli falou que está estendendo o convite para você acompanhá-lo também. Fatiolinho, né? Fatiolinho, né? Fatiolinho. E aí ele estava comentando uma coisa interessante. Há muito tempo não se via em São Vicente uma festa de lançamento, né? Daquele nível, que lembrou muito os tempos do Mares do Sul, né? São Vicente já foi o palco de grandes festas, grandes eventos. E também o turismo com o festival está meio que retomando isso também, né? Sabe que uma coisa que eu fico sempre impressionada quando a gente tem reunião fora de São Vicente, o pessoal sempre fala de como era na década X, que eu não vou citar para as pessoas não ficarem chateadas agora. Mas que elas pegavam o carro de São Paulo e desciam para São Vicente para ir nos bares, para irem nos restaurantes. Então a vida noturna aqui era muito agitada. E a gente está querendo começar a resgatar um pouco isso. A gente sabe que dois anos de pandemia foi um baque muito grande para o setor de eventos, para turismo e para gastronomia. Foi muito difícil, né? Mas eu acho que a gente começar, sim, com um grande estilo, né? Até se a Ana puder contar um pouco do processo de convencimento que foi desses restaurantes. porque estava todo mundo meio com o pé atrás, não sabia se ia ter que investir, não tinha, sei lá, estava se recuperando ainda, né? Tentando se erguer. Um momento ainda de recuperação, retomada ainda, né? Exatamente. É, até isso a gente mudou também. Foi até legal você ter falado, porque antigamente existia um investimento, mesmo pequeno, baixo, para os restaurantes. E esse ano a gente bateu muito na tecla que não iríamos ter. Nem nos restaurantes, nem recurso público que fique claro. Que a gente ia atrás de patrocínios, tudo, mas a gente até abriu um edital de patrocínio, mas para isso acontecer, para não ter nada, você não precisa... Na verdade, o que eles fizeram, só que no dia do lançamento, eles montaram um prato, que não era só especificamente o prato do festival, mas para que as pessoas pudessem degustar, a imprensa e as autoridades que estavam ali presentes. Mas não teve... Foi muito legal isso. Eu ouvi muito o retorno disso também. Nossa, mas sério? Foi um evento desse porte e a gente não investiu em nada. Mostra bem a parceria da prefeitura com o restaurante. Exato. E com os patrocinadores que a gente foi atrás. Passamos pelo trabalho de convencimento, do diálogo mesmo. Vocês bateram perna mesmo. Foram batendo de porta em porta, foram nos restaurantes. Foram quatro meses de trabalho, Peterson. De verdade, quatro meses. De muito... A equipe de eventos ficou focada só nisso, né? Comunicação também. Da captação do restaurante até o lançamento do festival, quatro meses de trabalho. A gente iniciou com... 12 de abril, acho que é a primeira... Ah, eu acho que ainda foi um pouquinho antes, Ju. Nós começamos primeiro com uma reunião. Quando a gente fez esse mailing, a gente começou para uma reunião. E daí nessa reunião foram oito estabelecimentos, mais ou menos. E a gente queria mostrar proposta. Muitos, tipo... Ah, não. Sempre foi assim. Vamos fazer do jeito que foi. A gente bateu na tecla. Não, vamos fazer melhor. Vamos melhorar. Vamos fazer mais bonito. Às vezes, para elevar isso. O nível do evento. Para chamar bastante atenção mesmo. Acho que foi isso. E foi legal. E aí fomos indo nos restaurantes. Começamos com cinco. Assim, aderiram cinco de cara. Mesmo se estivessem oito na reunião. E aí depois transformá-los em 36. Eu acho que falando um pouquinho, puxando a sardinha para o lado da comunicação, a gente sempre fala muito que a gente come primeiro com os olhos. Se a gente não investir numa qualidade de imagem, mostrar isso de uma maneira mais bonita, não vai encantar. Primeiro a gente encanta, para depois ir lá a pessoa experimenta e ver que é maravilhoso. Mas ela precisa ver antes e se sentir encantada e participar. E agora vamos fazer uma volta aqui, porque eles estão perguntando para a gente, mas a gente tem que vocês contem também como foi o processo da comunicação. Porque foi um trabalho de tanta parceria da comunicação com o turismo que funcionou tão bem. Nossa, foram muitas mãos. Muitas, sim. Tanto que lá no dia do lançamento, a gente dividiu o palco, que a gente pediu para falar juntos, porque realmente, sem a comunicação, a gente não teria tido essa amplitude toda e toda essa promoção do evento que a gente teve. E isso foi muito real. Não é uma troca de... Mas foi muito real. Isso ajudou muito. A gente tem uma parceria, claro, com todas as secretarias. A gente tem uma parceria muito boa com todas, mas eu acho que esse trabalho ficou bem emblemático. Essa parceria com o turismo. Eu estava vendo as imagens rolando aqui e foi um vídeo muito feliz, eu acho. Porque eu sou santista, mas aprendi a amar essa cidade e, modéstia à parte, não tem orla mais bonita que a de São Vicente. A Baía de São Vicente é incomparável. E casado com essas imagens, você degustando alguns desses pratos à beira-mar aqui em São Vicente, acho que combina perfeitamente. Não acho que não, Kennedy? Não, total. E falando do trabalho, foi muito legal que todo mundo que se envolveu, se envolveu com muita vontade. Deu para perceber. É legal que vocês trouxeram muitas ideias também, para a gente poder agregar no processo. A gente pensa que até o logo, a gente voltando, vamos voltar. Eles mandavam, a gente ainda não era bem assim. Não é isso. Nós duas pesquisando. Aí eu lembro até de, mas como vocês querem? A gente é mais ou menos isso. Nossa, quando veio, a gente... É isso. Ah, que legal. Muito legal. Então teve uma boa lá. É, tem um trabalho legal, que teve a Cíntia fazendo todas as fotos. Ah, sensacional. A Fernanda, que fez a parte gráfica, que eu acho, eu sou super fã do trabalho da Fernanda. Os meninos da TV, o Léo, que fez a captação das imagens, o Marcel, todo mundo na TV primeira. O Vinícius Cláudio. O Vinícius Cláudio com site. Que a gente usou tudo o que vocês tinham para oferecer. Fotógrafo, cinegrafista, diagramador, E contas às vezes os horários também, porque eram horários super difíceis. O legal é que até a falta de sono foi compartilhada. Tem gente lá, que não tem que recuperar até hoje. No dia do meu aniversário, eu estava comemorando num dos participantes do festival e chegou lá o Léo com o Rodrigo para fazer a filmagem. Tanto que aparece o dia do meu aniversário. É, na filmagem aparece. Até eles aparecem na filmagem. Poxa vida. Não, mas isso foi um trabalho rico mesmo. Não, e contem com a gente sempre, porque a gente, assim, se é bom para a cidade, a gente vai fazer com muito gosto. E vocês abraçavam muita causa, né? Às vezes eu falava assim, e vocês acham de fazer um vídeo? É. Não, tudo bem. Dava uma ideia, eles sempre topavam. É, topavam. E aí eu até vou pedir para a Ana citar os nossos servidores lá da diretoria de eventos que foram incansáveis. E depois a gente agregou mais dois, né, Ana? É. Nossa, nós tivemos um trabalho bem bacana nisso, porque, primeiro que ninguém tinha feito esse evento ainda aqui, né? A gente nunca tinha feito o festival. Então, a gente foi se baseando e foi aprimorando, né? A gente queria uma coisa... E, assim, a gente teve uma equipe lá, Michelle e Rodrigo, que começou, né, a Renata também, que a gente começou com edital para depois ir em todos os restaurantes, papel de convencimento, explicar às vezes, dez vezes a mesma informação, que o prato custava R$ 99,90 para duas pessoas, como ia ser isso. A gente voltou para explicar como era o evento, voltou para tirar foto, voltou para filmar. Tanto que hoje a gente encontra eles na rua, fala, oi, tudo bem? A gente já virou. Mas, assim, foi um trabalho muito grande de noites, né, Juliana? Final de semana. Então, tanta equipe de vocês como a nossa, Rodrigo. E depois, agregaram dois personagens, esses três que tinham, agregaram dois personagens lá que entraram, né, que é o Matheus e nosso estagiário. Nosso estagiário, o Gabriel amamentou. é demais. No dia do evento, ele falava, ó, cuida do restaurante junto com os meninos. E ele abraçou, foi muito legal. A Ju falou um detalhe que eu queria repetir. Assim, todo o trabalho desenvolvido em cima do Festival Gastronômico não tem nada de gasto público, é isso? Nada. Zero. Não tem um centavo. Então, tudo com parceria dos patrocinadores e dos apoiadores. Exatamente. Então, mostra que dá para fazer, dá para produzir coisas legais para a Prefeitura sem gasto do dinheiro público. Eu acho que a partir do momento que a gente mostra que um projeto está bem escrito, que ele tem um objetivo claro de como ele vai acontecer. A gente sente que às vezes falta um pouco de confiança das pessoas e a gente vai buscando isso, né, Ana? A gente tem mostrado, a gente tem entregado muito na Secretaria de Turismo e a gente vai criando essa relação. Não é fácil? Não é fácil, mas olha quantos patrocinadores a gente tem. Então, E parceiros também teve bastante. Exatamente. E que já viram que eles patrocinando a gente faz, a gente executa e um dos patrocinadores falou até, eu acho que eu botei pouco dinheiro nesse evento porque vocês entregaram muito mais do que a gente esperava. Falei, obrigada. O evento em média, a abertura, se a gente fosse pagar, sairia em média uns 70 mil reais. Com tudo que tinha lá? Com locação de espaço, iluminação. Teve muito parceiro bacana também, né? O patrocínio foi a chave para conseguir pagar as coisas, mas teve muito parceiro que foi lá, que chegou, vou dar dois exemplos aqui, decoração e sonhos. Eles chegaram nove da manhã junto com a gente e foram embora duas da manhã junto com a gente. Então, muito bacana. Montagem, né? Vale um adendo aqui também, o pessoal da imprensa acho que abraçou também, tiveram presentes. Nossa, maravilhoso. Então, vale aqui o agradecimento aos veículos de imprensa que tiveram presentes lá com seus representantes. A Ana eu quase não vi, né? Porque, coitado, eu estava correndo para lá e para cá. Tinha um andar da correria, né? Você falou para mim que tinham dois andares, né? O da festa e o subsolo ali era o andar da loucura, né? Da loucura, o terror. Imagina 36 restaurantes numa cozinha produzindo o prato que ia ser servido lá em cima. 36 pratos de frio. Quer dizer, quem estava lá em cima nem imaginou como estava sendo o preparo. Não mesmo, um caos. Mas essa é a ideia do evento, né? O caos acontece lá atrás, ali na área. E porque você pensa, olha, tinha uma churrascaria participando, então ele estava produzindo churrasco. Outro hambúrguer. Desafio para a gente. Ou compartilhando o mesmo espaço. Japonês. Sabe? Tinha de tudo. Frutos do mar. Nossa, e para a gente que estava lá em cima, né? Tudo perfeito. Tudo lindo. Era essa a intenção. Nota 10. E a gente via, assim, as pessoas comentando ali mesmo na festa de lançamento, já escolhendo ali os seus favoritos, os seus finger foods favoritos, sabe? Então, já era abertura de porta ali para a pessoa ir e depois com calma prestigiar o estabelecimento e pessoalmente levar a sua família. É bem por aí, né? Tem uma cena que eu achei muito bonita do evento. Eu gravei uma cena. Na hora que vocês estavam na apresentação, comunicação e o prefeito e turismo, se eu olhasse para trás, estavam todos os restaurantes uniformizados, pirando nos vídeos, vendo tudo com aquela sensação que eu tive, foi única, assim. Eu percebi. Eu percebi. Quando eu estava fazendo, eu via as pessoas apontando. Ah, o nosso apareceu. Isso, filmavam. E aí, eles todos uniformizados, eu olhei para trás e falei. Achei muito legal mesmo. Nossa, que sensação única. A gente sabe que foi trabalhoso. Com certeza. E isso de você personalizar num vídeo, porque tem aquele vídeo que é geral, que a gente fez, e aí tem o vídeo que vocês fizeram de casa por casa, né? Restaurante por restaurante. Essa personalização que você dá e ele se reconhecendo ali também é muito importante. Então, para a gente consolidar, convidar, eu queria que vocês convidassem mais uma vez, o pessoal explicasse de quando a quando, quanto que é o prato, quantos restaurantes. Senhora, faça as honras. Vamos lá. Então, inicia o dia 1º de agosto, vai até dia 31. São 36 restaurantes, várias categorias. Acho legal quem conseguir pegar a revistinha. A gente está no Paço Municipal lá também. Está tendo uma exposição mostrando os pratos que estão participando, os restaurantes, e para poder pegar. Quem não conseguir, pode colar lá o nosso site também nas redes sociais. É importantíssimo. O trabalho foi lindo, Na exposição tem o QR Code, né? Tem o QR Code. Nessa exposição tem o QR Code, que você pode ir direto para o site também. É, porque o site está muito bem feito também. Tem uma coisa também interessante também no site, que a gente não falou aqui, tem o... Ah, o e-book. O e-book de receita também. Ah, legal, que dá para produzir algumas... Produzir, exatamente. Eu já me aventurei. E aí, ficou bom? Ficou. Qual foi o prato? Foi o risoto do... Calunga. Calunga do... Leon. Eu estou de olho numa barca baiana, rapaz, aqui. Eu sou fã, comida baiana. Ali tu tem que ir com bastante gente comer, viu? Porque essa eu comi, vem comida pra caramba. E assim, que a gente fala, é R$99,90 para duas pessoas, mas tem prato que você come. Muito mais gente. E rola... Acontecem uns combos também. Tem combos assim, que você ganha vai o lanche, a sobremesa, a bebida. Então tem combos. Sim, eu vi, são pratos muito bem servidos, né? Que como a ideia é ser um valor mais vantajoso, né? Não só promover os restaurantes, mas também ser um valor mais vantajoso, quem chegava na comida mais ou menos naquele valor, ainda colocava mais alguma coisa para ficar ainda melhor. E é legal agora, quando vocês forem para os restaurantes, chegarem nesse período e falar, eu quero participar do festival gastronômico, o prato que está participando, é legal também explicar o que é, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas não abordam, acho que só está funcionando isso, né? Sim. Show. E agora vamos falar de outros assuntos, a gente já entendeu que o festival, que a gastronomia é muito importante, mas o que vocês, o que a CETUR está fazendo para promover o turismo em São Vicente? A gente já vê, por exemplo, do início do governo Caimado para cá, as praias já estão sinalizadas, tem várias coisas, já está bem diferente, assim. Queria que vocês passassem um pouquinho, falando um pouquinho sobre o que vocês já fizeram. A gente está num trabalho, que também é parceria com a comunicação, muito forte, de posicionamento de marca de São Vicente, como um destino turístico, né? E isso, a gente tem todo um trabalho de resgate de imagem da cidade também. Então, a começar pelo Vicentino, que tem que entender que a cidade é bonita, que é receptiva, porque, assim, não é porque a gente mora, que a gente vive aqui no dia a dia, que a gente lida com o bueiro que está aberto, e com, sei lá, o buraco, e com a escola, e com a saúde. A gente sabe, né, Kennedy? Eu acho que o prefeito, ele é muito ciente, e ele fala, a gente está resolvendo as coisas, tem muito mais a resolver ainda. Tem problema, tem, a gente está resolvendo. E a gente está no dia a dia dessa cidade, que também é a nossa rotina. Então, às vezes, a gente tem um olhar muito viciado sobre a cidade que a gente mora. E isso, eu não estou falando só de São Vicente. Quando eu morava em Porto Alegre, o pessoal olhava para mim e falava, você gosta de Porto Alegre? Porto Alegre não tem nada para fazer. Eu, como não tem nada para fazer? Então, é uma coisa meio de quem já mora na cidade. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de sinalizar as praias, de fazer os tótens com a rota histórica, do tour autoguiado, que as pessoas podem ir seguindo um fluxo que está no mapinha, escanear o QR Code, ver o vídeo sobre aquele ambiente que ela está visitando. A gente tem participado de eventos também de turismo, com a reformulação do folder, que quebramos a cabeça para caramba para fazer aquele mapa. Mapa turístico. Exatamente. Então, a gente está se colocando. Então, tem esse resgate também da gastronomia. A gente trabalha muito em parceria com a Secretaria de Urbanismo também, por conta das obras. Agora, a Orla do Gonzaguinha. A gente já tem os projetos que a gente está prevendo para a execução o ano que vem. com a Secretaria da Cultura, Esportes e Cidadania também. A gente tem algumas parcerias. O Festival da Primavera. O Festival da Primavera, vem aí. Já estamos chegando. Ontem, a gente já teve a nossa primeira reunião sobre a proposta de programação. Já estamos quebrando a cabeça. Já gostoso. Acabamos de sair de um, já estamos volando. É, é legal assim, quando emplaca um... Pior que os dois chamam o festival, às vezes eu fico meio... Eu dá um, né? Mas a gente tem também essa noção de que os espaços turísticos precisam estar com a manutenção em dia. Então, a nossa equipe tem feito isso. Volta e meia, vai lá, pinta o mirante, arruma a biquinha. Hoje, eu acho que o pessoal estava no Porto das Naus também, fazendo uma manutenção, para deixar esses espaços limpos e com um ambiente decente para a frequência. Mas a gente sabe, assim, todos os desafios que a gente tem para enfrentar ainda, especialmente na qualificação desses atrativos. Mas eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Porque, assim, não é que ah, está lá o negócio, mas não tem projeto. Tudo tem projeto. A gente tem muito claramente lá em São Vicente, quem já entrou na minha sala sabe, a gente tem o planejamento até os 500 anos da cidade. E está tudo lá na minha parede, dividido, né? Já me viciou nisso também. É, post-its das entregas desse ano, das entregas até o final da gestão, das entregas até os 500 anos. Então, tudo o que precisa está em andamento. A gente não está deixando nada para trás. Tem, ah, está criticando, ah, sei lá, a biquinha está assim, assado. Mas a gente tem projeto para biquinha. Então, a gente encara no peito também essas críticas, porque a gente sabe que nada está em vão. Tudo está alinhado. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer e a gente vai entregar. Tenho fé. O que eu percebo, se eu estiver falando demais, você vai me dar um sujeito. Não, eu vou. Eu vou cortar o secretário. Que nada, né? O que eu percebo é que a gente está deixando marca, assim. A gente não está... A praia já não está mais só ali a praia. Antes era um pouco assim. Agora a gente tem sinalização. Tem alguma interação da população. E uma coisa muito legal, que eu acho que chamou muita atenção, foram os... Como que se chamavam? Aqueles passeios que vocês faziam guiados. Walking tour. Walking tour. Os meus pais moram em São Vicente. Eu fiz com os teus pais. Ah, você fez. Eles moram, sei lá, meu pai veio do Nordeste, ele mora aqui em São Vicente, sei lá, já tem uns 50 anos, ou um pouco mais. E ele falou que ele conheceu coisas e lugares que ele nunca nem sabia através do Walking Tour. Então tem coisas que o morador ainda não sabe, eu acho que isso é um ponto muito positivo que o turismo está fazendo. Além disso, a gente tem um projeto que é bem importante também, que é o turismo pedagógico, que a gente faz esse trabalho com as escolas. Com as escolas. Então é muito legal, a gente tem durante a semana inteira, né? Uma parceria com a Seduc. Com a Seduc, excelente. Mas é isso, você tem que começar de pequeno a ensinar que a história do município, que você cuidar é importante. Pertencimento. Exatamente, essa sensação de pertencimento é muito importante. E a gente vai ter novos passeios, com novos enfoques esse ano no Festival da Primavera. Não vou dar spoiler, não adianta me impressionar. Mas vão ter temáticas novas esse ano, acho que vai estar bem bacana. Você tinha citado um assunto interessante também, que é uma das missões do prefeito Caio Amado, que é já começar a dar esses primeiros passos para o projeto dos 500 anos. A gente vê cidades que estão já dentro desse planejamento e a Setúr está bem engajada nisso também, né? Esse olhar já para os 500 anos, né? Sim. Afinal de contas, a gente vai ser a primeira cidade a fazer 500 anos e a primeira cidade do Brasil. Eu brinco, né? Eu falo, turismo não é pastel, gente. A gente não frita e ele sai pronto daqui meia hora. Então, é tudo meio a longo prazo. Então, se a gente não começar a planejar agora, a gente não vai entregar com 500 anos. Por isso que a gente tem muito claro esse planejamento e as entregas fracionadas que a gente tem ao longo do tempo. Mas é uma cidade como a nossa, que não tem um museu aberto, por exemplo, né? Meio inadmissível, né? A cidade histórica que a gente não consegue contar bem a história. Não consegue contar a história. O que eu acho é que a gente tem muitos equipamentos bons que foram e estão subutilizados ou fechados. Mas que a gente vai ter que resgatar. Vai ter não. Vamos resgatar porque já está no planejamento também. E vamos... A nossa ideia... A gente tem um eixo em São Vicente que acho que nenhuma outra cidade tem. A gente tem a praia que termina no centro histórico, que termina no centro comercial. E é tudo pertinho. Você faz tudo a pé. Você consegue gerar um fluxo de turistas andando pela cidade só com planejamento. Então a gente precisa só ter esses espaços mesmo qualificados e que a informação chegue até o turista. Recentemente a gente fez um... Assinou um convênio muito bacana com o Airbnb onde a gente tem acesso a toda a base de dados deles de informações dos turistas que locam apartamentos aqui e que permanecem aqui a média de dias de filhos de idade o que nos impressionou inclusive porque a gente achava que o turista de São Vicente era mais velho é uma média de 30 a 39 anos o quanto ele gasta na cidade que também é bastante que a gente achava que era menos que fala sempre ah o turista de São Vicente é o turista que passa só um dia ai desculpa ele deixa dinheiro na cidade ele deixa dinheiro é uma média pelo Airbnb de 760 reais por dia e 380 380 em atividades além da hospedagem que a maioria estão ligadas a atividades relacionadas à natureza ou comidas e bebidas então você vê a gente está falando do festival e resgatando algumas coisas a gente quer mostrar que São Vicente não é só uma cidade que você deita no sol e fica lá estatelado você pode alugar uma canoa você pode alugar um stand-up você pode fazer uma trilha no parque a gente tem feito um trabalho muito bacana com a aldeia de Paranapuancos indígenas então todas essas coisas novas para não ficar só nesse centro histórico praia centro histórico praia não tem um monte se você quiser a gente está agora com um projeto estou falando demais já né não por favor um projetinho que chama roteiros que a gente está desenvolvendo roteiros temáticos e de números de dias para as pessoas virem em São Vicente a gente vai colocar no site vamos lá atazanar o Vinícius de novo e aí a ideia é ter roteiros para 1 2 3 e 5 dias choveu e agora São Vicente com crianças a equipe montou a equipe de planejamento a razão e alguns temáticos marketing também fica muito legal que bacana e alguns temáticos de natureza aventura história a gente fala muito também de turismo de compras quantas pessoas saem das cidades do lado da região para vir muito comércio forte a gente tem a nossa é 25 de março e a rede hoteleira o que está sendo feito com a rede hoteleira a rede hoteleira a gente está com uma aproximação melhor deles mas eu acho que algumas coisas que a gente tem que trabalhar aqui em São Vicente a gente pode trabalhar o que for Kennedy a gente pode trabalhar infraestrutura a gente pode trabalhar promoção da cidade se na ponta não se tiver um bom atendimento do turista a gente vai ter problemas eu não falo nem só de hotel hotel a gente não tem reclamações mas assim atendimento nos próprios restaurantes no comércio a experiência do turista ela vai por água abaixo quando ele é mal atendido em algum lugar vocês já devem ter passado por isso em algum momento vocês sabem como é que é não interessa quão linda a cidade você vai falar nossa aquela cidade lá pelo amor de Deus me trataram super mal nunca mais eu volto então essa nossa parceria com a sociedade civil e a iniciativa privada através do conselho de turismo a gente tem tentado desenhar alguns projetos não só do que o poder público precisa entregar mas do que eles também precisam dar como contrapartida porque afinal de contas eles tem essa relação direta com o turista eu não vou encontrar o turista no meio da rua e sair atendendo ele os guias vão as agências vão a pessoa que loca o Airbnb vai e é aquela velha história turista mal atendido dificilmente ele volta e sai falando mal para não sei quantas pessoas a propaganda negativa eles são os melhores propagadores da nossa cidade para falar bem se for falar mal aumenta até o potencial de quem falar mal é sempre maior do que de quem fala mal a gente fala mal para mais pessoas do que bem e a rede hoteleira você tem algum trabalho de capacitação para essa não só a rede quando eu falo rede não estou falando só de hotéis mas a rede desses serviços existe algum projeto o trade turístico existe alguma parceria de capacitação algum trabalho nesse sentido ou não? Ainda a gente teve algumas parcerias com o Via Rápida do Governo do Estado para fazer alguma capacitação de inglês para recepção espanhol para recepção tiveram alguns cursos agora nem lembro de todos acho que teve de bartender não lembro todos foram alguns cursos que a gente teve gratuitos e com bolsa as pessoas que estavam participando ganhavam uma bolsa de 210 reais ao longo do curso mas a gente pretende ampliar isso também que a gente possa trazer do mesmo jeito que a Sedect por exemplo e o Fundo Social fazem cursos destinados a corte costura manicure enfim que a gente possa trazer alguns cursos mas voltados para o atendimento porque quando a gente qualifica essas pessoas a gente qualifica o serviço e consequentemente melhora o turismo na cidade sem dúvida e e o que eu ia perguntar? o que eu ia perguntar Pet? o que seria agora? não faço ideia você ia perguntar para o Pet se ele já escolheu aonde ele vai onde ele vai comer cara, estou na dúvida eu falei para você eu estou de olho nessa barca baiana aqui mas tem risotinho tem de tudo um pouco ah, lembrei o que eu ia falar sabia teve um trabalho de recadastramento de requalificação eu não sei no Cadastur? isso você quer falar um pouquinho Ana, no Cadastur? tenho paixão por isso foi ano passado e a gente estava naquela pandemia naquela loucura e a gente foi fazer um um cadastro do Ministério do Turismo para cadastrar restaurantes, agências alguns são obrigatórios outros não e nós fomos atrás dos restaurantes e aí eu entendia que o processo era nós explicávamos e eles não entravam no site e não se cadastravam e a gente fazia essas reuniões com o Estado todo tentando entender e era assim principalmente quando tinham reuniões do Estado falavam não, a gente não consegue cadastravar um ou dois e aí a gente colocou de meta que a gente ia fazer muito cadastramento e aí eu levava o note e ia lá com a minha equipe e falava não, então vamos lá vamos fazer é agora porque não tem custo não tem nada só tinha benefícios imagina, alguém que vem o turista vem para a cidade tem uma parte que é assim sou turista se você clicar lá aparece aí você põe restaurantes aparecem lá todos os restaurantes que estão cadastrados então para o comerciante para o hotel é super bacana e isso ajuda também na nossa classificação no mapa do turismo brasileiro nossa, sensacional e o que que implica essa classificação melhor muda alguma coisa para a gente ficar mais habilitada mas não na verdade a gente é mais uma questão de promoção e de mostrar que o turismo naquela cidade é mais organizado do que nas outras por exemplo acho que para atrair investimentos de empresas também isso já ajuda é porque o Ministério do Turismo agora está mudando os indicadores porque eram os indicadores de fluxo na rede hoteleira de fluxo de turistas enfim eram alguns dados lá e agora eles estão criando um índice de competitividade acho que até essa semana eu tenho uma reunião sobre isso índice de competitividade das cidades turísticas que aí vai mudar um pouco e aí vamos ver quais são esses novos indicadores que vão compor esse índice para ver do que a gente tem que correr atrás porque a gente está lá focado em ser categoria A o que a gente precisa fazer para ser mas o cadastro foi isso aí nós transformamos em 54 restaurantes cadastrados e aí assim não tinha nenhum cadastro tinha 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 5 5 nossa e ainda deve ter muito mais mas você vê o mesmo trabalho que a gente teve com o festival é esse trabalho que se teve com o cadastro é o ir no local explicar e ter o poder de convencimento eu acho que quando as coisas ficam claras as pessoas aderem acho que ficava assim ah não não tem ninguém mas também quem explicou quem foi lá que teve paciência porque as vezes eles acham ah não vai me cadastrar um negócio vai chegar um boleto daqui a pouco para mim sempre que quando você chega falando que você é do poder público eles acham daqui a pouco vai bater um fiscal daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e não o nível de confiança do poder público é baixo e é isso que a gente está tentando resgatar também por isso que eu falo joga para a gente a gente entrega joga para a gente a gente entrega daqui a pouco já vão convencer mas é isso por isso que o processo é difícil por isso que a gente só tinha cinco restaurantes querendo participar eu ia tocar justamente nesse ponto eu acho que o todo que tem sido feito nas cidades que contribui para vocês que estão na pasta de turismo então quando você vê a atual gestão investindo em totem de segurança porque no final das contas está tudo ligado o mundo acaba refletindo especialmente a segurança é uma coisa muito importante para o turismo quando a gente começou a planejar e o prefeito falou pode ficar tranquila porque eu vou instalar os totens de segurança eu garanto eu estou muito confiante que realmente a gente vai poder voltar a caminhar na praia à noite vai poder a gente já vê o pessoal dançando na biquinha à noite então as pessoas têm vontade de curtir a sua cidade a iluminação está ótima isso eu acho que quando aquela hora do Gonzaguinha estiver finalizada acho que vai ser um outro momento especial da cidade e foi até igual ao festival da primavera ninguém achava aquele na 22 de janeiro e essa é aquela sensação que foi foi maravilhoso parecia a cidade do interior com aquelas praças maravilhosas você poder voltar e ir para a rua as pessoas se sentirem seguras eu acho que isso é importante aquele lá me remeteu à minha infância de muita gente muita gente falava isso mas eu falei isso para o prefeito o dia que ele foi lá eu falei cara é a última vez que eu vim aqui as minhas filhas tinham 3 anos elas estavam com 15 na época e eu cheguei na 22 para levar elas para brincar no parquinho e eu fui embora porque começou um tiroteio e nunca mais eu tinha pisado na 22 de janeiro e aí você voltar com elas 10, 15 anos elas tinham 3 anos 12 anos 12 anos então assim você voltar com elas ali junto comigo para curtir o festival passar a noite inteira a gente sai a meia noite do festival é uma delícia ter banda as pessoas se divertindo você poder curtir a sua cidade novamente sabe o que eu acho que acontece por exemplo eu nasci em Santos mas moro aqui a vida inteira tenho 41 anos quando a gente ia para outra cidade você vai viajar e perguntavam de onde você é era automático eu sou de Santos não São Vicente nunca era vergonhoso e é muito legal você ver daí a vida muda tanto que hoje eu faço parte de uma gestão que eu falo de São Vicente porque a gente sabe a gente sabe o que está sendo feito até o festival foi muito bacana o festival gastronômico vou ser muito honesta eu fui comer num local que eu não conhecia conheci por causa do festival eles foram atrás da gente a gente foi lá e assim é sensacional e que se competir com outra cidade vizinha aqui nós ganhamos mas ganhamos mesmo ganhamos grande então a gente fala pô olha que legal e é tanto que é um lugar que eu divulgo muito por causa disso eu falo olha gente isso aqui é aqui olha que lindo não existe isso de ser aqui não ser aqui a gente tem que voltar a isso que a Juliana falou muito desse resgate de a gente ter orgulho da nossa cidade e é um processo não vai ser de uma hora para outra a gente está trabalhando para isso eu acho que a resistência até do empresariado no começo e aí é mérito de vocês duas e da equipe toda do turismo de convencer aquele empresário a participar de fazer parte do festival passa muito por isso da descrença que se tinha até por gestões passadas por ver que a coisa não tinha ali um planejamento como vocês fizeram dessa vez no festival acho que isso também foi o ponto chave para convencer o empresário o comerciante a gente fala não pô o pessoal esteve aqui estou vendo o planejamento está sério vou mergulhar de cabeça vou entrar teve até uma situação bem constrangedora a gente estava em um processo de reunião já do festival estava na terceira reunião já estava mostrando o espaço onde seria o evento que ia ser como foi no golfe a gente foi mostrar o espaço para alguns empresários restaurantes e eles falaram não é melhor a gente cancelar porque a gente está vendo que só tem cinco pessoas inscritas então deixa um dia a gente faz e eu falei não aí que veio esse processo a Ana voltou com essa história eu falei nós vamos de um por um agora a gente vai não fala eu duvido para a gente uma leonina também e vocês estavam ali o que? quatro meses depois fazendo aquela festa no mesmo lugar o maior festival que já teve um monte de veículo que bacana eu lembro que daí nós tínhamos cinco nós falamos 15 é a meta eu comentando 25 ano que vem é o que? ano que vem é 50 ai meu Deus imagina aquela cozinha quantos dias você ficou sem dormir Ana? nossa muitos mesmo meses eu ainda tenho eu sonho ainda hoje ela falou um pouquinho antes de você chegar aqui no estúdio que ela está dormindo com essa revestinha que é a filha dela é a filha como é o nome da menina que ajudou o público e quem mais? a Fernanda então a Fernanda quando a gente mandou a revestinha pronta eu falei gente vocês vão ter a emoção que eu estou tendo aqui e a gente mandou pela Juliana ai eles meu Deus eu cheguei com uma lá numa reunião com vocês e vocês tipo ah cadê? ai eu falei Ana manda mais escondendo ouro esse negócio do resgate não só no festival gastronômico mas em outras resgate do orgulho resgate aquela sensação nostálgica da infância e falar nossa era muito legal aqui eu acho que a gente já está conseguindo principalmente com o festival da primavera já rolou muito isso já rolou muito assim todo mundo eu também tenho 40 anos também eu lembro de frequentar a biquinha praça 22 e ser legal hoje minha filha de 4 anos ela fala assim já me perguntou assim há meses ela fala assim já chegou a primavera? ai que bonitinha tá chegando a primavera? porque ela quer brincar de novo porque ela brincou com a amiguinha dela a Maia que é a sobrinha do Marcel e ela brincava com brincou com ela duas, três vezes lá no festival então ela fica perguntando direto porque ela quer que ela já sabe que quando chegar a primavera vai ter uma festa que vai então isso vai rolar muito familiar nossa a gente falava a gente não tinha noção assim pelo menos antes do evento eu não tinha noção o que seria né era uma coisa nova e ai você vê nossa era muito família e era um lugar que a gente falava ah vamos quando sair do trabalho vamos pra lá normal automático então a gente saia já nossa nossa happy hour já era lá o legal é que muitas famílias saíram de cidades vizinhas pra ir pra lá sim foi o resgate do Vicentino reocupando o espaço dele por direito né sim mas também do turista vizinhos nossos aqui no próprio tour né a gente sempre tinha gente de fora foi muito legal e pra esse ano e pra esse ano spoilers ele tá querendo spoilers eu posso falar que vai ter um tour à noite uau noturno naquela região ou mais em outros vamos avançar na área aperta mais gente aperta mais aperta mais chega não não vou dar o tema porque mas vai ser bem legal ontem a gente já fez uma reunião forte com a equipe inteira né uma secretaria toda pra pensar em coisas novas e o que a gente pode fazer e tá bem legal algumas coisas a gente vai repetir porque é sucesso de fato comida boa show música os tours vão continuar acontecendo as oficinas que a gente fez também a programação do fim de semana dia da criança que foi foi muito sucesso foi muito sucesso a gente fala isso aqui vai ter que manter a gente pode aprimorar alguma coisa né a gente vai inovar em algumas coisas mas o que a gente gosta também né o que deu certo a equipe lá é muito legal né a gente tem muita sorte de ter equipe até quando eu acabei falando né de uma equipe de eventos na hora de fazer um festival mas assim até vamos pegar assim a gente nossa arquiteta escrevia os convites é a letra dela é bonita é uma que fez o ofício a outra que fez então é a secretaria toda né na hora eu acabei falando porque quem mais participou do evento em si mas foi uma secretaria inteira cada um ali com a sua mãozinha como a comunicação fez também projetos futuros voltados para o turismo coisas que vão acontecer na cidade nos próximos dias meses ano temos aí um verão pela frente né a gente já já está pensando nas atividades de verão vamos ter dois grandes eventos para participar no estande da secretaria de turismo do estado para promover São Vicente a nossa ideia também não é só promover São Vicente mas é a gente fazer contato com operadoras que fazem pacotes turísticos para que elas comecem a operar aqui no município também ou na região a gente tem um trabalho de turismo regional também com o Condésbio com as cidades vizinhas e falando de inovação a gente está em andamento para um aplicativo do turismo em São Vicente que eu acho que vai ser uma coisa nova e diferente e interativa bem bacana aqui para a cidade vamos ter a cidade na palma da mão opa não só a cidade como toda a história todas as lendas vai ser muito legal isso é muito bom legal e aí o papo está bom mas o tempo urge bota quatro pessoas que gostam de falar numa mesa coitada do Marcel que vai editar 47 quem vai editar isso? Marcel coitado Marcel tem algum assunto que vocês acham que a gente precisava dar uma acho que a gente abordou tudo mas a gente está bem feliz com os resultados que a gente tem alcançado é que turismo para aparecer demora demora e aí é sempre aquela coisa vai mexer com turismo para quê? olha como está a saúde sei lá essas coisas que não tem nenhuma relação então a gente não pode parar de fazer o trabalho do turismo porque a cidade tem outros problemas a gente tem que andar em paralelo enquanto a cidade vai se resolvendo a gente vai fomentando turismo um restaurante até que falou assim não vou fazer hoje foto porque tem uma árvore que está caída em frente a um restaurante que a prefeitura cortou e não levaram ainda tem um processo meio chatinho mas que a gente vai aos pouquinhos tá bom aí você liga vem lá para tirarem logo e aí vai todo mundo afinando também as equipes das secretarias então às vezes eu tenho uma situação lá que é da Secretaria de Serviços Públicos eu já ligo para os secretários eles são super solícitos já resolvem na hora para mim já vão lá então o turismo ele acaba sendo atingido por todas as outras áreas né pela segurança pela infraestrutura tudo é importante a gente não pode descartar nada a gente precisa de um turismo forte de uma saúde boa de uma segurança boa né acho que tudo é se o mundo perfeito fosse fosse tão necessário assim para a gente começar a trabalhar turismo Rio de Janeiro não era a cidade mais visitada do Brasil exatamente então assim a gente tem que trabalhar apesar de é melhorar claro não é assim ah deixa para lá não mas nada está sendo deixado para lá nada tudo está sendo trabalhado tudo está sendo observado se ainda não aconteceu é porque a gente tem um projeto a gente está buscando ou recurso porque também isso é fácil falar assim ah mas você não vai reformar a biquinha vou você me dá 5 milhões eu reformo para você amanhã então a gente tem que buscar também recursos tem que ir atrás de todas essas parcerias porque de fonte própria a gente pouco tem possibilidade né e a população tem que entender que fazer as coisas do jeito certo no serviço público demora leva tempo né olha eu venho do governo do estado então a gente está fazendo certo e por isso que tem coisas que eu acho que a gente está conseguindo até fazer em tempo recorde muitas coisas né eu venho do governo do estado e não era diferente lá gente então assim vai fazer uma licitação para ver o que acontece sim a gente fez uma licitação que depois de 3 meses no processo licitatório da deserta e aí o que você faz ou então o cara que perdeu entra com recurso e aí não tem fim e aí deu deserto você tem que abrir outra e aí você vai levar mais 3 meses então ah vai só entregar porque é ano político não é porque é um timing que deu que as coisas funcionam assim mas eu acho assim que estamos botando muita coisa na rua ônibus escola hospital totem a ponte dos barreiros segurança cada escola linda que está saindo não show de bola acho que é isso né vamos agradecer quero agradecer demais assim o primeiro primeiro programa que a gente fez a gente vai começar com o pé direito vai ser o primeiro desculpe se enrolou se alongou demais adorei essa alongada obrigado mesmo pela participação de vocês e conto com vocês em outras quando sempre tiver projeto coisa legal venham para cá para a gente conversar mais sobre isso o papo de primeira tem portas abertas obrigada gente a gente agradece a oportunidade vocês dois são super parceiros parece que eu estou numa mesa de barça aqui com água eu estava super nervosa eu estava super nervosa e vocês são tão bons que ficou fácil é mas a gente está entre amigos aqui fica melhor ainda o papo então obrigada sempre que a gente tiver novidade a gente vai acionar a gente vai se convidar pode ficar tranquilo é isso aí obrigada viu valeu galera esse aí foi o primeiro papo de primeiro podcast da prefeitura de São Vicente Pet prazerzaço conversar com você valeu Kenan estamos juntos e aí quem que você acha como que as pessoas podem colocar aí para chamar um convidado a sugestão é sempre bem vinda no papo de primeira então a galera que está acompanhando a gente coloca aí quem você quer ver na próxima edição que a gente bate um papo convida para estar aqui na mesa do mesmo jeito que as meninas aqui do turismo tiveram e ó vamos prestigiar o festival gastronômico que não esquece não valeu até a próxima um abração valeu